Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo mais um vídeo, bora pra mais um demo Final Fantasy... Hum, sim, nossa, meu, meu, o tendo de organismo romano meu tá fudido, que eu esqueci tudinho. Ó, bonitinho, mas já foi quando ele traduziu o Chocobo ou já tinha o Chocobo, não faço nem ideia. Tá, vamo agilizar esse trem. Ô, já tá melhorzinho. Ó, de noite aí, o efeito de amanhã... Noitinho, amanhecendo, castelo... Legal. Tá, tem um dragão na porta. Hum, barulhinho, não vou nem reclamar do barulhinho não na época, né? Fica quieto. Ó, português. Ó, português. Ó, português. Ó, dá tchau pra moça pra voar Pegou o periquitão lá, voador lá, o dragão Periquito, nossa senhora Musiquinha mais tenebrosa Tamo aqui num... Parece que todos os personagens tem tapa-olhos, pirato Ó, óculos de sol, né? Por causa dos sprites O vento parou Ah, tá Ah... 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 Tá, o cristal sumiu, o cara também? Ah... Aí a gente voltou com o cara que tava correndo no chocobo Na fogueira, no... No meio da mata Com sua galinha crescida Tá, não vai sair do lugar aqui não? Vai ficar aqui parado? Ah... 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 Tremosinho de leve, né? Ah... Ah... Pô, essa? Uma batata? Ah... Montamos de chocobo, ó, é realmente, ó, vamos apagar pelo menos a fogueira na florença pra não dar merda depois Pegamos o chocobinho, ele subindo é engraçado Aí, ó, chegamos no, no meteoro Espera aqui Ah, com certeza não vai aparecer bicho aqui, porque, ó Ah Sequestraram, o que é isso aqui? Ah, seus filhos da mãe, capa o pau Nossa, não tem nada de HP Mas, compensação, eu bato forte Ó, não mudou a musiquinha, hein Moça, ô moça, acorda Eu sou, aí você escolhe o nome do personagem, que ele será graça Selecione o seu nome Sacanagem, viu? Não tem como colocar tudo É só isso aí, ó É só isso aí, ó Ó, tá vindo de lá, pelo menos, é lá É, ó, tem um guinho ali, ó, também, ó Ó, o meteoro O cara lembra do nome, mas não lembra do resto É, se vocês se viram, eu vou continuar minha jornada Se é que vocês vão pra um lado, eu tô indo pro outro Tá, beleza Deu uma olhadinha ali por trás Deixa eu ver esse aqui, o que esse meteoro tem pra oferecer Tem nada, só um pedaço de pedra só Ó, achei um lugar aqui pra poder Fênix doll pronto aqui pra reviver Pelo menos isso Aqui não passa Não Peraí Pra cá Tem nada aqui demais, não Vou botar pro meu chocogo Bora, periqueto Não, não Pensei que dava conta de passar por cima do meteoro Mas ficou bonitinha essa cena do meteoro ali Subir Bicho 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 Tá, terremoto Já não posso voltar Ih, já apareceu esses bichos É, o Chocoba ficou bravo porque Como a menina tem pra um lugar perigoso Ele conhece E como ele já capturou ela uma vez Acho que não vai conseguir se defender Aí o Chocoba ficou chateado com ele Porque deixou a menina aí sozinha Pelo menos é só pular, né Não deu, nega, tá vendo Aqui você imagina que ele tem só um caminho Mas na história se você cruzar a imaginação É como se o Chocoba estivesse levando O amigo dele pra onde está esse pessoal aqui Porque ele quer salvar o povo E aí E aí Amém. 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 Bora, vou com vocês porque a estrada bloqueou. Amém. Amém. Você é embora. Todo mundo. Você também é periqueto. Tá, vamos subir. Ó, entramos no buraco aqui do vento. Você fica, nós entra. Senão você vira galinha frita. Vamos ver se esses dois aqui vão me ajudar nas batalhas. Ah, tá. Bom. Vamos lá. Mas é bom. Nossa Senhora. É, infelizmente não vai até o bicho, nem, pra dar a pancada Nossa senhora Nossa, ó 6, 6, 12 É meio fraquinho Nossa, olha, ele até que derrubou o bicho sozinho Tá, peraí, pirata Ah, tá, passagem secreta Oh, bolsanha Fiz errado, eu devia ter deixado o outro bater Nossa, 6, 2, esse aí Será que ela tem um item de cura? Vamos ver se ela tem Itens, poção tem 3, não, 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 magia, branca, negra, tem 3 tipos de invocação Interessante, magia dela Branca não tem, negra não tem, de bom, não tem Magia, tem magia? Branca não, negra não, de bom Não tem nada, se todo mundo fordido Então vamos jogar um item de poção Isso 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 Pronto O bonói tá sem item de poção Fudeu Barquinho Vazou Não tem nada aqui fora Eita bagaceira Aí Isso Aqui um Aí a gente mata esse aqui Isso Mais certeza De derrotar um Sobe aqui Sobe aqui Opa Isso 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 Moço Vai pra dentro Os caras Você tá enfrentando os monstros Você vai ficar Por pato Pirata Peraí Pegar os caras Na pancada Cara Eu vou ter que entrar pelo É Peraí O que é que é isso Porto fechado Deve ter alguém do outro lado Tem nada Não pode nem pegar nada Do baú Peraí Peraí Esse aqui Esse aqui Ah tá Não É 20k Vou tentar Vou tentar ir reto É Aqui não é nada Acho que agora eu entendi Subi Não Subi Não é pra cá Não Subi Pra cá Não tem nada No avio Vamos Pô O cara derrubou o barco Na alta Simples Assim Eita bagaceira Falou que é princesa Por que que o pessoal Não tentou batalhar O cara dava conta Mas Tá difícil Assim Comecinha Meio complicado Meio travado É Sai Jesus Como é que ela tem Tanta certeza Que tá indo Pro santuário do vento Oi Como é que ela sai De lá Ah não Estiraram Como é que ela sai Pelo jeito Ela vai precisar Da ajuda Dele Ah Ah Nossa, chega a dar um som nesse tipo de jogo, que tem conversa demais Oi, é aquela lagartista que apareceu ali, e grande ela, hein? Olha a cara da menina É, aqui pelo menos a gente controla o barco pela primeira vez, eu acho que não sei se é a primeira vez, mas pelo menos agora a gente controla o barquinho, né? Ela tá controlando sozinha É Ah, saiu do barco Bem, não vou ficar adiantando demais, porque praticamente a história é muito mais complexa Mas ficou legal, ficou ruim não, parece que a história é bacaninha desse aqui Final Fantasy, né, baby? Isso foi mais um jogo, vai pra próxima